No vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma prova de pagamento da Digital Club, você não pode perder tempo e venha aprender como ganhar dinheiro com tráfego pago, isso mesmo, rentabilidade diária. Eu repito, não perca tempo, assista o vídeo e aprenda como ganhar dinheiro na Digital Club. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje é dia 31 de sete, 8 horas e 17 minutos da manhã e o Sr. GoldPot vem aqui para trazer mais uma prova de pagamento da Digital Club, galerinha. Plataforma que nos entrega rentabilidade diária de até R$ 200 ao dia e muita gente está ganhando aí com a Digital Club. Por quê? Porque os caras são especialistas em tráfego pago, isso mesmo. Renato Gomes, galerinha, foi o inventor do Autobot, é um sistema de paro de mensagens de marketing digital, que ele fez muita grana no passado e ele é especialista em rentabilizar anúncios na internet. Inclusive, aqui dentro nós temos possibilidades de acompanhar e até mesmo de comprar o curso de tráfego pago, tá? Então, já foi mostrado para vocês dentro dos nossos vídeos de apresentação da Digital Club. Hoje é um vídeo de prova de pagamento e se você chegou até aqui, fica no vídeo, deixa seu like e vamos acompanhar aí como o Sr. GoldPot tem feito para rentabilizar aqui e ganhar dinheiro na Digital Club. Para fazer a retirada, nós vamos clicar aqui em cima do valor investido, abaixo nós temos aqui, ó, disponível para saque, o mínimo de saque são 10 dólares. Eu clico em cima, ó, sacar, veja bem, vai abrir aqui já a minha área de retiradas. Eu vou colocar o valor aqui, ó, 13 dólares, ok? Vou solicitar o saque, sucesso, ó, solicitação concluída. Olha só que rápido, galerinha, porque a minha chave já está salva, ok? E aqui abaixo eu tenho uma lista onde eu posso abrir, ó, no extrato para poder mostrar para vocês já as retiradas que eu já fiz, ó. 32 dólares, 35 dólares, 12 dólares e agora mais uma retirada. Esta aqui aparece pendente hoje, dia 31 do set, né? 8 horas e 7 minutos aqui no relógio da Digital Club, tá? No meu relógio aqui, 8 horas e 19. Vai ficar pendente porque a retirada realmente não é feita de forma instantânea. Necessita que seja aprovado lá pelos ADMs. Então eu vou pausar, ok? Pausar o vídeo e retorna assim que esses 13 dólares bater aqui na conta bancária do Sr. GoldPot. Espera por aí, que é apenas uma piscadinha de olhos e eu já estarei de volta. Voltando, galerinha, olha aí, ó, 11 horas e 31 minutos da manhã, quarta-feira, 31 do set, ano de 2024, PIX recebido, 68,90 reais pagos aí pela intermediadora de pagamentos PrimePag, soluções em pagamentos eletrônicos. Digital Club, galerinha, quarta prova de pagamento, plataforma aí, é, rentabilizando nosso investimento com tráfego pago, com publicidade. Muito top aí, o site da Digital Club. Não fique de fora, faça seu gerenciamento de risco e vem ganhar dinheiro junto com o Sr. GoldPot. Link de cadastro você encontra onde? Você encontra na descrição do vídeo. Vem com o Sr. GoldPot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera. Em todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.